Tem negócio explodindo aí, hein? É lá, carro pegando fogo aqui na Vila Regina, Itaquera, São Paulo. Hoje é dia 2 de 1 de 2020. Carro pega fogo aqui na Vila Regina. Vou ver se eu apro... Vou aproximar mais o zoom aqui, ó. De noite aqui, ó. Tá vendo? Deve ser um pampa lá, ó. Já aproximei bem um... Ai, que susto! Ai, que susto que deu, galerinha. Tô filmando pra você em Full HD. É, deve ser um pampa lá, ó. Tô sentindo a quentura daqui, ó. Ai, daí que é perigoso. Escreve de lá pra cá, hein? Daqui já tô sentindo a quentura. Curta, comenta, compartilha. Deixa aquele like maroto. Ativa o sininho pra receber notificações, que é... Viva Filmmaker no YouTube. Fui sair um pouquinho aqui fora pra andar um pouco aqui no meu bairro. Ai, eu vejo o carro pegando fogo. O carro até explodiu. O carro até explodiu. O quê? Não é nada. Não, você não pode deixar saber que é o seu. E não é o azul. Ai, que susto de novo. Espera aí. Não, não pode. Que ligou, Pedro.